Maria Vieira e Lidiana Francisca foram presas com 50 quilos de maconha. A carga foi avaliada em 57 mil reais. Durante a abordagem policial, a Maria negou o crime. Mas ali naquela conversa com os policiais, ela recebeu uma mensagem de texto da Lidiane dizendo que a mercadoria estava chegando. Os policiais militares então esperaram e ela chegou com a droga. As duas foram presas em flagrante. Após denúncia anônima de que no hotel localizado no setor norte ferroviário havia comercialização de drogas, a equipe se deslocou até o local e abordou a Maria Vieira de Souza, que estava com uma pequena quantidade de drogas e se declarou usuária. Entretanto, durante a abordagem, ela recebeu uma mensagem da Lidiana Francisca Silva de que um novo carregamento de uma grande quantidade de drogas estaria a caminho. De fato, depois de alguns minutos, a Lidiana chegou no Uber com duas malas repletas de tabletes de maconha.